Fala aí pessoal, tudo bem aqui, Luíde? Stefania, Zildinha, bom dia! Nós somos do canal Turismo Pé de Chinela, bom dia para a sua casa, para a sua família. Hoje a gente tá aqui na casa dos pais da Zildinha, pra quê? Pra fazer pamonha, eu ensinar a vocês como se faz pamonha. Eles vão fazer a pamonha do zero, desde colher o milho, todo aquele processo, pra pamonha ficar prontinha dentro daquele pacotinho que a gente compra prontinho, só que aqui a gente vai fazer tudo. Tudo, colher o milho, né, tudo, cortar, tirar a palha, tirar o cabelinho, ralar, temperar, colocar, fazer os pacotinhos e colocar pra cozinhar. Ela assistiu um vídeo nosso e falou assim, gente, como assim que eles nunca tinham comido pamonha na vida? Aquele vídeo lá da... Caldas Novas. Caldas Novas, que a gente comeu pamonha. Aí ela falou, ah não, vou ter que ensinar eles a fazer pamonha. Então, será que a gente aprende? Com certeza, é muito fácil. É mais fácil do que comer. Descascar, tem uma técnica, eu vi lá, todo, aquele processo pra descascar uma pamonha. Então, depois vocês vão ver a rapidez dos goianos quando vier uma pamonha pronta. É isso aí, e pra quem não tá se lembrando, a Zildinha é dona do Fusca Rosa, a Penélope, que vocês viram aí no início do vídeo. Agora vamos lá, então. Vamos embora. Eu vou pedir a Zildinha pra apresentar o pessoal pra gente aqui, pode ser? Pode sim. Aquele ali quem é, aquele moço ali? Esse aqui é meu pai, é o chefe da casa, o chefe da família, né? Esse é o seu Antônio. Seu Antônio, seu Antônio. Ele que vai ensinar pra gente a cortar o milho ali, ó. É, ele que corta, ele que é bom no facão aqui. Aquela ali é sua mãe, né? Minha mãe, dona parecida, que também é craque na pamonha, tá? A pamonha é boa, né? A pamonha quente, principalmente se colocar queijo. Essa moça aqui? É minha amiga, a Mirelli. Então, na hora de fazer pamonha, eu sempre trago ela, que é boa no ralo, né? Quanto mais gente pra ralar, melhor é. E essas duas moças aqui, ralando milho? Essa daqui é minha irmã, que essa aqui também é boa no ralo. Eu faço questão de chegar depois, quando eu chego, já tá metade ralada, né? Aí sempre foi assim, ela tá chego e tá comendo. Mas aí ela faz questão de chegar cedo, já pra ir dando andamento, né? Porque é um processo muito demorado. Como que é o nome da senhora? Meire. E aquela ali é a sobrinha, é a Tainara. Que também faz companhia com a sogra. Ela é a sogra dela, né? Então, onde a sogra tá, a Nora tem que estar junto pra ajudar. E tem uma última pessoa aqui, que a gente não apresentou ainda aqui, ó. Quem é esse rapaz aqui? Segurança. Segurança do Penélope. Deixa eu ir, né? Esse aqui é o Segurança da Penélope, né? Só o Segurança da Penélope. Tudo bem? Onde a Penélope vai, assim, o pessoal mexe bastante, né? Então, pra ele não correr o risco de ficar sem a Penélope, que é o Fusca, isso aí é o Segurança. É isso aí. Eles têm a plantação de milho, então eles colhem do próprio quintal. E a plantação tá aqui. Aqui atrás. Isso aí que o senhor tá fazendo chama quebrar o milho. É, quebrar o milho. Quebrar o milho, quebrar, né? Esse ano passado tem que comer o milho, esse ano é sem pagar mesmo. Pega, quebrou e pronto. Quebra, vem assim o milho. É, ele dá pra lá, pode descascar, faz o quê. E essa própria, esse próprio coisa aqui é usado pra embalar, né? É, a própria valha do milho que a gente faz a caixinha pra colocar a massa aí dentro. Aqui o seu pai, ele planta só milho? Não, ele planta milho, mandioca, quiabo, abóbora. Então, assim, aqui é uma mini hostinha dele, né? É, porque ele gosta muito dessas coisas de roça, de fazenda, foi criado. Então, aí tem esse lote vago aqui, ele aproveita e faz a plantação. Então, aqui tem mandioca, a abóbora tá aqui no meio, assim, tá sujo, não dá de ver, né? Mas aqui quando nasce os frutos, aí colhe daqui mesmo. E cada época nasce um fruto diferente. Cada época nasce um fruto diferente. O milho vai secar, vai acabar, ele limpa esse milho e vem com outra plantação. Uma mandioca, um giló, então assim, pimenta, tudo ele planta. Legal. Banana, tem banana ali que tem caixas enormes. Bacana, né? Isso tudo no quintal. Bom, vamos lá agora então pra ver como é que faz a pamonha de milho. Vambora. Aqui é tipo uma mini roça mesmo, ó. Aqui atrás, já tá na frente da casa dele, tem bananeira, tem fruta do conde e tem mais algumas árvores frutíferas aqui, tem goiabeira, tem um monte de árvore de frutas aqui no quintal. Aqui o que o senhor tá fazendo? O senhor tá tirando a palha do milho? É, eu tô cortando o fonteiro aqui assim, pra depois fazer isso aqui, tirar a palha assim, ó. Aí a gente tira essa palha aqui assim, essa aqui não presta. Deixa eu pegar essa aqui também, ó. Aí, essa aqui tá cortando, né? Aí eu tiro a palha, aí põe o queicinho, pra depois enrolar a massa aqui nessa palha aqui. Essa palha vai ser a embalagem, né? É, a embalagem. Aqui você faz o copo desse jeito, o queicinho, pra esse tipo aqui. Entendeu? Faz esse silício aqui, ó. Faz assim, dobro ele aqui assim, e é tipo de massa, sabe? Ó, é, Gregão. Isso de massa, aí pega essa outra palha aqui, põe o recheio, daí passa essa aqui desse aqui no meio do queicinho, de tampa, aqui assim, joga e marra. Ó, que bonito. Ó, que bonito. Essa primeira, o fundinho não serve pra nada. Esse aqui, esse aqui, esse aqui joga pra gente, não presta. Serve pra dar pra porco, essas coisas servem. É, isso aí serve pra jogar pra gado, animal, tá, né? Mas aqui nós não estamos criando esse tipo de coisa, mas é bom demais. Eu vou cortar também pra ver se eu sei fazer. Vai virar agora aí, aí se eu vai, assim, ó, virando, e cortando. Vai virar aqui, põe. Tô ruim de pontaria aqui. Não, mas é assim mesmo, pode enxergar o cacete. Aí, 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 você viu? É desse jeito mesmo. Aí vamos tirar essa palha aqui, né? Aí tem essa palha suja aqui, aí... Essa não sei, essa tá suja. Essa não sei, é. E a segunda? A segunda já tá boa? Essa aí já tá boa. Não, pode tirar a cacete. Tá suja aí também. Essa aí tá boa agora. Tá boa. Essa aí tá limpinha. A gente bota pra cá. É. Eles vão tirando as palhas do milho e aí já vão colocando aqui nesse canto arrumadinhos pra poder fazer o pacotinho da pamonha. Na hora que a gente descasca, aí a gente tem que catar cabelinho pro cabelinho do milho, porque senão vai ficar uma pamonha cabeluda, né? Ninguém quer comer pamonha cabeluda. Aí você tira todos os cabelos do milho, tem que deixar ele bem limpinho pra ir pro ralo. Aqui vai passando o milho nesse ralador pra virar um creme. Isso. Correto. Vai ficar um creme. Tem que tomar cuidado com o dedo, né? Tem. Esse não vai, Bruno. Agora que eu já limpei, eu vou lá ralar. Olha, cuidado, hein? Pra irmã. Tá fazendo direito ela ou não? Tá, tá certinho. É desse jeito mesmo. Gente, mas tem que ter muito braço pra isso aqui. É, tem que ter força pra ralar por cima. O tempo que elas ralam cinco milhos, eu ainda tô no primeiro. Aê, passei. Se for ralar, você aperta mais um pouquinho o ralo, tá? Acho que eu consegui, hein? Mas conseguiu. Ó. E não ralei o dedo. Isso aqui é pra poder aumentar mais a massa. E lavar o excesso de massa do ralo. Pra render mais. E colocar água aí da zebra, né? Dá. A água não fica boa, não. Perde o gosto. Perde o gosto do milho. E a pamonha fria fica dura. Essa aqui agora é a massa já com leite, né? Você tá misturando. Quantas espigas tem aqui dentro? Nós vamos numa 160. 160, mais ou menos. E quantas pamonhas dá pra fazer com essa? Aqui a gente joga a média de 100 pamonhas. Até porque nós tiramos um pouco de massa daqui pra fazer aquele angu lá, né? Então já tirou um pouco da massa. Mas a gente joga umas 80, 100 pamonhas. Eles fizeram um angu de milho. No Rio a gente come um angu de fubá. Aqui eles fazem um angu de milho com essa massa tirada do milho. Fica bem diferente, sabe? É um angu bem diferente. A massa masurinha um pouquinho, eu ralei assim, eu ponho um sal e aí uma pimentinha e cebola e frita e come um bolinho de milho. Aqui a gente vai colocar manteiga, né? O óleo esquenta. Tem que esquentar, colocar óleo quente. Muita gente faz com óleo frio, mas a gente cresceu numa tradição que esquenta o óleo pra colocar. E aí coloca o açúcar. Vamos separar um pouco pra fazer de sal, que vai pimenta. Você pode colocar uma linguiça, um queixinho e pronto. E aí daqui um pouquinho já vai pro fogo. Olha, eu não ia fazer. Mas eu tô precisando fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Você sabe o que é um pontinho amarelo dançando no meio do milharal? Eu não sei não. É o barra milho. E um pontinho cantando no meio do milharal. Também não sei. É Emílio Santiago. Eu precisava. Eu tinha que fazer a viada. É mais forte do que ele. Ele tá aqui se contorcendo. Essa viada já foi feita, mas eu precisava fazer de novo. Agora o queijinho já tá cortado. Já. Tá aqui. Que vai ser o recheio das pamonhas. Já tá dividido em duas panelas. Esse aqui pra fazer pamonha à moda. Aqui a gente coloca bastante pimenta, cheiro verde, uma linguiçinha. Tem aqui o temperinho com aqui em suar de pra fazer pamonha à moda. Agora a gente vai temperar, colocar gordura pra trazer. A gente vai colocar o óleo, né? E aqui tem o açúcar pra pamonha doce. Sim. Agora vai misturar esse óleo até ele misturar todo por igual com milho, né? Com milho, isso. E aí depois coloca o açúcar aqui, o sal lá e vai pro fogo. Isso. Aí faz nas caixinhas lá, né? Vão pra palha e aí vem pro fogo. Aqui vai a linguiçinha, o cheiro verde, a cebolinha. Essa aí é a pamonha à moda. E aí é a linguiça, o cheiro verde. É com a pimenta. Essa aqui vai uma pimentinha. Vai encarar a pamonha à moda com pimenta? Eu vou encarar. Eu vou encarar. Inclusive, essa pamonha aqui é aquela que vende lá no São Paulo Fashion Week. Não é? A pamonha da moda. Entendeu? A pamonha é da moda. Aqui tá na moda. Chique. Pamonha chique. Aqui então tá cheio de água. Tá cheio de água. E essa água vai ficar fervendo como se fosse um panelão. Um panelão de água ali. Eles amarram nas pamonas e põem aí dentro. Agora eu vou aprender a fazer essa trouxinha de pamonha. Pega uma palha. Pegue assim que tá maior. É. Aí você põe aqui assim na sua mão. Coloca ela assim. Você segura com sua mão. Você já vira ela aqui, ó. Com o seu dedo você segura. Prendeu. Dobrou. Você segura aqui as duas. Dobre. Pode pegar lá a sua. Pode pegar lá dentro lá. Pode encher. Tem misturado? Não. Não. Eu tô com a neva. E essa aqui? Segura o copinho. Pode segurar que senão... Pode encher. Agora eu coloco o queijinho aqui no meio. Aí você vai... É. Amor. Agora pega outra palha. Aqui você vem aqui... Pra ar e sim. É. Segura. Pega do lado aqui. Puxa pra cá. Embrulha. Pra fazer a trouxinha. Aí você arruma pra fechar. Bem fechadinho pra ela não derramar. Aí você vai e dobra. Agora vem com a liguinha. Aqui você põe a liguinha. Pode esticar e prender dos dois lados. Põe a liguinha. Isso. Aí. É pra mãe. Conseguiu. Aqui é as de doce. Já tá cozinhando. A gente coloca as palhas em cima. Só pra não ferver. Não derramar. E pra cozinhar por completo. E nesse outro lado a gente vai colocar as de sal. Tá. Mergulha dentro da água. Mergulha dentro da água. A trouxinha. Lá a água tá fervendo. Aham. E aqui não vai correr o risco da pamonha sair da massa. Não sair da trouxinha. Sim. Quando ela cair na água quente ela já vai cozinhando. E aí fica quanto tempo nesse cozimento? É. Tempo de uns 30 minutos. 30, 40 minutos mais ou menos. Uma coisa interessante que a gente aprendeu aqui com eles. É que nesse caso vocês não fazem pra vender, né? Não. De jeito nenhum. Faz pelo prazer de fazer a pamonha. Pelo prazer de fazer a pamonha. Por gostar de pamonha, né? A gente foi criado assim fazendo pamonha em casa. Porque a pamonha comprada lá não tem o mesmo gosto que a gente faz em casa. Essa aqui você sabe exatamente como foi feita, né? A gente sabe tudinho aqui como que foi feito. Foi ralado. Então assim a gente tem o prazer de fazer. Dá muito trabalho mas a gente tem o prazer é disso aqui. Tem a coisa de sentir o cheiro também, né? O cheiro é muito bom. Então poderia dizer que é um hobby. Com certeza. Pra quem gosta é um hobby. Agora a gente chegou no processo de tirar do fogo, né? É, agora tá pronta. Já tá cozida. A gente vai tirar ali a lata do fogo pra não correr o risco de queimar, né? E colocar na peneira pra escorrer a água quente. Chegou a hora boa. Só que a gente vai começar primeiro pela sobremesa. A doce ficou pronta primeiro. Então primeiro a gente vai comer a doce. Pera aí que eu vou provar agora. O gosto lembra bolinho de fubá. Né? Hummm. Suspense. Hummm. Muito bom, cara. Muito bom, né? Eu quero achar o queijinho. Gostudo mesmo. Aprovado? Agora eu tô esperando uma salgada. Essa aqui é a moda. Ela tem linguiça e pimenta. Olha o pedação que eu peguei pra experimentar. Não tá apimentado não. Eu esperei pra falar. Porque normalmente eu falo, não tá apimentado. Ah, tá ardendo. Mas essa aqui não tá mesmo não. Isso aqui vermelhinho é o que? Linguiça? É. É boa. Né? Não é adeiro não. Boa. Bom, pessoal. Então é isso. Esse foi o nosso dia fazendo pamonha. E olha, estamos levando. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, gostou de ensinar a pamonha pra gente? Oh, foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido também, né? Pra chegar em outros lugares e ensinar pra quem não tem o conhecimento de fazer pamonha. Isso daí. Obrigado. Olha o Fusca aqui no fundo, ó. Esse aqui é o companheiro. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá pra conhecer. Lá no canal tem o Fusca. Tem o Fusca. Tá bom. Bom, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece. Joinha. Joinha. Fica comigo. Se inscreve no canal aqui embaixo. Beijo no coração. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Beijo no coração. Deus abençoe sua casa, sua família. Até amanhã e... Paz. Isso aqui eu ainda achei um chapéu ali, ó. Faz o pezinho, faz o pezinho. Vamos lá pra ver o que é. Isso aqui é muau, quer? Tchau.